O Congresso fez uma sessão especial de aprovação de contas no último dia de funcionamento do Congresso no ano, no dia 22 de dezembro. Vamos entender, tem duas coisas interessantes aqui sobre a Dilma e sobre o Bolsonaro. Ambos tiveram as contas aprovadas. Caramba, isso quer dizer então que a Dilma foi inocente, que ela não teve pedalada fiscal? Não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida mais ministros do PT na saídinha de Natal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa isso. O Congresso se reuniu, a comissão de contas do Congresso se reuniu no dia 22 e aprovou a prestação de contas da Dilma, dos últimos governos da Dilma, e dos primeiros dois anos do Bolsonaro, de 2019 e 2020. E estão vendo isso aqui como uma espécie de blindagem ampla a Bolsonaro, né? Mas o que eu acho mais curioso é por que aprovar a conta da Dilma? A Dilma já foi decretada, a pedalada fiscal ficou provada no processo dela de impeachment e coisa e tal, né? E aí já está falando aqui o petista aqui que aprovou a conta dela, né? Olha só, pra mim, como militante do Partido dos Trabalhadores, que entendo que o impeachment da Dilma foi fruto de um golpe, porque ela foi absolvida depois, aprovar suas contas e ter tido a honra de ser o relator foi muito importante. Mas não, ela não foi absolvida coisa nenhuma. Inclusive, o TCU recomendava a rejeição das contas da Dilma. A questão é a seguinte, vocês sabem, né? Quem aprova as contas de um governo ou não é o Congresso. O Congresso é o responsável por fiscalizar as contas, as finanças públicas do Executivo, né? E aí o que acontece? O Congresso criou esse órgão, o TCU, o Tribunal de Contas da União, é o órgão do Legislativo, não é da Justiça, é do Legislativo, que é encarregado de fazer a avaliação das contas do governo. Mas veja, o TCU não aprova ou desaprova nada. O TCU, ele dá um parecer. Quem aprova ou desaprova são os congressistas, é o Congresso. Então, o que aconteceu nesse caso? Aí, o que aconteceu foi, o TCU falou, não, teve a pedalada mesmo. Está aprovado, todo mundo sabe que teve. Está amplamente clara os documentos lá da época do impeachment da Dilma, né? Aí, o TCU recomendou não ter que rejeitar a conta da Dilma. Mas aí, o Congresso foi lá, o pessoal que estava votando, com exceção do Marcel Van Hatten, do Novo, que votou contra, todo o resto do pessoal votou a favor da aceitação das contas da Dilma. Então, aquele parecer do TCU, no final das contas, aqui, ó. O TCU, no entanto, havia orientado a rejeição das contas. Ou seja, quem fez análise técnica para ver se tinha problema nas contas da Dilma, diz que tinha problema nas contas da Dilma. Sim, ela foi culpada. O impeachment dela não foi um golpe, foi certo. Agora, o problema disso é, é lógico que vai valer, é o que está dizendo aqui o cara que não, que aprovaram as contas da Dilma. Você pode ter certeza que nos livros de história, daqui a 10 anos, vão dizer que as contas da Dilma foram aprovadas, e no final das contas, o impeachment dela foi um golpe, coisa e tal. Isso tudo ficou óbvio no momento que o Lula ganhou a eleição. No momento que ele ganhou a eleição, você pode ter certeza que esse vai ser o caminho que as coisas vão seguir, né? Que vão estar nos livros de história brasileira, o golpe de 2016 e coisa e tal. Embora a gente saiba que não, que realmente a Dilma foi, cometeu erros ali, fez a pedalada fiscal, as pessoas, o povo brasileiro pediu o impeachment dela, a imprensa não queria, os políticos não queriam, o povo só que queria. Mas o povo foi tão insistente que chegou um momento que acabou saindo o impeachment da Dilma, né? E pra sempre o PT vai chamar isso de golpe. Vai dizer que o Lula foi acusado injustamente, até o Papa outro dia tava falando que Lula foi condenado por fake news. Que história é essa, cara? Esse cara não sabe de nada ficar falando do Brasil. Olha o processo contra o Lula, tem inúmeras provas, tem páginas e páginas de provas de que ele de fato recebeu o dinheiro de corrupção de um monte de coisa. Então tá ali no projeto, tá tudo provado ali, né? Enfim, o que aconteceu foi justamente o STF, cheio de amigo deles, foi lá e deu um jeito de desarrumar a coisa toda, cancelar todo o projeto pra ajudar o Lula, né? Tá claro isso agora. E eu tenho até uma teoria sobre isso, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês. O ponto de virada dessa história toda foi a vaza jato. Até ali, repara, o pessoal do STF, tudo bem, eles são amigos do Lula e coisa e tal, mas eles estavam meio que, não estavam fazendo muito absurdo. Ok, soltaram o Lula, mas ainda estavam mantendo o processo e coisa e tal, tava tudo certinho, né? O que eu acho que aconteceu na vaza jato? Vocês sabem, vazaram um monte de informações. Um monte de informações que nós, aqui fora, não ficamos sabendo. Tem muita informação que ficou só dentro do STF, não saiu pra lugar nenhum. O que eu acho que aconteceu naquele momento? O que eu acho que aconteceu naquele momento é que o pessoal do STF percebeu que tinha um monte de coisa contra vários ministros do STF. E aí eles se tocaram do problema. Ou seja, o que fez o STF virar o jogo, passar... Não, vamos legislar à vontade, vamos ignorar a Constituição, vamos entrar no jogo aí pra trazer o Lula de volta. O que fez eles entrarem nisso? Eu acho que foram duas coisas, na verdade, né? O primeiro foi o Bolsonaro, que eles acharam que o Bolsonaro ia fracassar, e o Bolsonaro, de fato, conseguiu governar e estava aumentando a popularidade, não iria sair do governo. O PSDB, o PMDB, aqueles partidos do centrão ali, da política fisiológica brasileira, eles acharam que o Bolsonaro ia fracassar, que o Bolsonaro nem conseguiu governar. E aí já iam entrar em seguida e não ia ter problema. Na próxima eleição, entrava um deles, estava tranquilo. Quando eles viram que o Bolsonaro não ia desaparecer, ao contrário, tendia a ganhar mais força, e eles viram que o único nome que conseguiria bater Bolsonaro era Lula, eles falaram, não, temos que tirar o Lula. E, além disso, tem que acabar com toda essa investigação da corrupção. Por quê? Porque eles viram que ia chegar neles. Então, esse é o outro lado da coisa. Eu não sei, não tem informação nenhuma, não tenho nenhum dado desses sigilosos que foi vazado pela Vaza Jato, mas eu fico imaginando se não tem ali informações sobre os próprios juízes. E, na verdade, o que aconteceu foi justamente uma chantagem do tipo. Olha só, o pessoal ali do PT, do Glyn Greenwald, e a galera da esquerda ali, virou para o pessoal do STF e falou, olha só, está vendo isso aqui que a gente tem contra você? Olha só, isso aqui vai para o ventilador. Ok, o Lula vai ficar inelegível, o Lula não vai conseguir concorrer, ok, mas vai chegar em vocês. Em algum momento vai chegar em vocês, a gente vai jogar esse troço. Fizeram a chantagem, fizeram o STF entrar nesse jogo, chutar para o alto todas as regras jurídicas, da hermenêutica constitucional tradicional, aí começaram a fazer a hermenêutica pentadimensional tirada do cu deles, para interpretar a Constituição como achar melhor, e aí fizeram esse absurdo todo que a gente tem visto acontecer esse tempo todo. É uma possibilidade, eu não descartaria isso. Ou seja, e isso que a gente está vendo aqui agora também foi muito em função disso. Já estão preparando o terreno para dizer que foi tudo um engano. Não, o negócio da Lava Jato, aquelas páginas e mais páginas de informações de corrupção do PT. Não, não existe aquilo. Acabou. Passou, né? Enfim, agora, outra coisa que tem aqui também, que eles falam, é com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro também teve as contas dele de 2019 e 2020 aprovadas. E é muito curioso, como o argumento que eles falam aqui, ah, mas não poderia ter aprovado, o Congresso está passando pano para o Bolsonaro. Por quê? Porque, ah, não, porque em 2019 foi aprovado o orçamento secreto. E daí Bolsonaro teria feito o orçamento secreto, era a lei que estava valendo, coisa e tal, e então não poderia aprovar as contas dele e tem que ficar inelegível por causa do orçamento secreto. Mas olha a loucura que é isso. Por que o orçamento secreto foi aprovado pela Câmara? Não foi aprovado pelo Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro vetou o orçamento secreto nas duas vezes que ele foi apresentado, né? E a Câmara foi lá e derrubou o veto dele. Então, no final das contas, o que aconteceu foi isso. Não foi o Bolsonaro que fez nada de errado. O Bolsonaro seguiu a lei orçamentária que era o orçamento secreto aprovado pela Câmara. Não tem como isso dar problema para ele, porque não foi iniciativa dele. Foi iniciativa da Câmara. No entanto, é lógico, o que você vai esperar do UOL? O UOL está vendo aqui não que Bolsonaro aprovou... Foi durante o governo dele que foi aprovado o orçamento secreto. Então, nossa senhora, precisamos punir o Bolsonaro, sendo que não foi ele que aprovou o orçamento secreto. Enfim, é igual a outro lugar que eu vi aí que não que Bolsonaro destruiu o governo brasileiro porque as crianças na educação estão com um índice de alfabetização pior do que estavam há quatro anos atrás. É. Lembra da pandemia que o pessoal falou que era para parar de ter aula e o Bolsonaro falou que não era para parar de ter aula? Mas aí os governadores todos pararam as aulas e coisa e tal? É. A culpa é desses governadores. Eu avisei sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música